Da escuridão, surgem nuvens vermelhas Renegados estão na sua aldeia Criminosos, correcionando demônios Se fica no nosso caminho, não tem quem te ajude Os líderes mais procurados do mundo Quem está por trás da máscara, esse é meu segredo Assim como o de Matara, o meu olho é vermelho Catuc não sabe as minhas intenções Não passam de piões em minhas manipulações Intangível, meu poder em outro nível Derrotados no caminho, me perguntam como é possível A máscara esconde a revolta de um ninja Roube tudo, roube tudo o dia Há um monstro na ala, parejando seu sangue Uma bíjula sem calda Oxiga, que quis um, minhas escamas não sabem o que é a trégua Avisem que há um tubarão entre os sete espadas da neva Com a Sama errada, caro Tenho muito chagas, nunca me derrotaram Vai, cara, pode abrir o seu suportão E eu prefiro tirar minha vida do que passar mais uma informação Foi como Itachi disse só na minha morte E eu descobri da minha vida qual foi a razão Itachi, eu te raço como um corvo Nunca nem procurado por traição Eu matei meu clão, meu pai, minha mãe Tudo isso na grande do meu irmão Quanto arrogância E cê não vai me derrotar, cê não passa de uma criança Nunca vai desloar venganos quando não tiver meus olhos De volta ao ódio Da escuridão Surgem nuvens vermelhas Renegados estão Na sua aldeia Criminosos correcionando demônios Se fica no nosso caminho não tem quem te ajude Os ninjas mais procurados do mundo Criminosos colecionando demônios E o mundo inteiro tem medo de quem nós somos Procurados Vamos caçá-los Criminosos colecionando demônios Arcazuki, arcazuki Copos, eu só me importo comigo mesmo Quero que acesse as suas mãos Eu só ligo o seu dinheiro E não venha me dizer que não passa de arrogância Porque até mesmo no inferno o dinheiro tem importância É loucura, assassina, sangue em todas missões Aumentando minha vida, roubando seus corações Destruiu meu coração e achou que eu tinha morrido Ridículo, eu tenho cinco Branco e preto, eu sou o sexo Validade, mas a mente como manipulação Deixe cedo, é insegredo Alterar a história em busca da ressurreição Ai, é a motivação pro plano do lugar Pra reviver minha mãe até você cagulhar Quando for se referir a mim, cuidado como eu falo Você tá falando com um homem que matou de ramadera Ei! 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 O mundo inteiro tem medo de quem nós somos Bakasuki! 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 Procurados! Proquenis! Vamos caçá-los! Tichurikis! Criminosos colecionando demônios Bakasuki! 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 Os ninjas mais procurados do mundo Bakasuki! 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 Vamos completar o nosso plano! Ouro! 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 O mundo é tão cruel Quero proteger o gato Esse é o meu papel Na vila da chuva Tristeza nas ruas Porque todas as quebras De quem é a culpa Já vivei pra vocês Vão matar quem entrar No caminho de tempo Da vila da areia Manipulando marionete Psicopata sem emoção Vamos fantásticos, não tem coração Um assassino solitário Eu sofri uma transformação Me sinto preso em solidão Curar ninguém pode Me transformei na escuridão Me tornei um fantoche Inimigos que me encontraram Cês tão sem sorte Após sua morte, vira meu fantoche Vai ter ternamente minha voz Meu poder são renegados Que já serão capturados E o plano principal Dominado mundial Não te avisaram que só tem cara mau aqui Não mexe com a Katsuki É que eu sou imortal, sobrenatural Se prepare porque vai começar o ritual Mato todos no meu caminho Em nome do deus Yashin Eu sou mau, não tem ninguém igual O ataque já foi se ama, fez a letal Tá com medo, assuma Eu que matei, eu assuma No que nem, o alguém Me enterri, ok Eu morri, rolei Igual zumbi Vou rusei Sabe que eu retalho Borde e estraçalho De Camaro nada tem mó cara de otário Falo, falo, falo Ai nunca são pares Eu sou de grosso, eu sou pra casa Eu vou pra casa, eu vou pra casa dos caras Deitada Minha argila é explosiva Deitada Viaja a obra de um artista Eu ganhei fama de terrorista A cadeia de pressão fantástica Não tá já conheceu ainda Uma arte tão bombástica Que o mundo se exploda Minhas mãos tem bocas São literalmente, eu tô cuspindo bombas Borde é o bruxo O agujo e a nossa foi Borde é o bruxo Cada explosão fantástica Uma arte tão bombástica Borde é o bruxo Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Sete minutos Lagazuki Nerd Ritz Olha sua cara de espanto Quando vê os ninjas de manto Trouxemos nuvens vermelhas Achou que o céu tá sangrando Cuidado, estamos chegando Demônios de gauda buscando Pra completar o nosso plano Não pode ser renegado Bichos serão capturados E o plano principal Nominado mundial Não te avisaram que só tem cara mal aqui Não mexe com a Akatsuki Não pode ser renegado Bichos serão capturados E o plano principal Nominado mundial Não te avisaram que só tem cara mal aqui Não mexe com a Akatsuki Não se lembrasse Não mexe com a Akatsuki